Hoje o corpo do jovem Carlos Eduardo, de 19 anos, que estava desaparecido no Rio Paraíba. O rapaz caiu no rio enquanto andava de barco com os amigos na manhã da quinta-feira. Ele caiu e não retornou à superfície. Parentes e amigos do rapaz informaram que ele não sabia nadar e que não bebia. O corpo de Carlos Eduardo só deve ser velado amanhã em Bahia.